Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Você é valorosa, você é preciosa, você é amada por Deus, pelas boas novas e por todas nós que estamos aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. E que bom saber que você ligou a sua TV e nos permitiu sentar aí do seu lado no sofá e bater um papo hoje sobre apoio à mulher mais tectomizada. Para conversar aqui com a gente, eu tenho a Desilene Guedes, que é membro do Grupo de Apoio a Mulheres Mais Tectomizadas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tenho também a Cristiane Medeiro, que também é membro do GAM. Agora eu já vou dizer GAM, porque a gente já sabe o que é. Seja bem-vinda. Obrigada. Na música e também já convidada para bater um papo com a gente, Dina Santos, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde desde já para todos. Como sempre, eu não posso começar o programa sem chamar você para participar com a gente no Espaço Feminino. Você faz ele ser a sua cara, a cara de todas as mulheres do Brasil. Nós precisamos da sua participação para continuar fazendo o programa do jeito que você gosta, para você continuar nos assistindo todo dia. E para participar do programa é muito fácil. Anota aí os contatos, que com certeza a gente vai ter um prazer imenso de interagir com você. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv Se você prefere interagir por WhatsApp, também tem código 21-981-51-0069 Código 21-981-51-0069 Você encontra boasnovas em tudo que é plataforma digital. Você encontra aplicativos para os celulares Android ou iOS também. Estamos lá. E se você gostou desse programa, se você ao assistir lembrou de alguém que precisa saber, precisa até de uma orientação ou de um apoio, nesse caso, ele estará daqui a pouco disponível no nosso canal do YouTube www.youtube.com.boasnovas.tv Lá você pode se inscrever, compartilhar, comentar. O Espaço Feminino fica aqui ao ar só durante uma hora. Mas o resto do tempo estamos lá nas plataformas digitais prontas para lhe atender, lhe ouvir, interagir com você. Então, eu te aguardo lá daqui a pouco, quando o programa terminar, beleza? Ficou combinado? Antes da gente ouvir a Dina cantar, eu queria saber um pouco sobre esse ministério aí, esse CD, conta pra gente. Olha, nós estamos, desde já, uma boa tarde a todas essas meninas, né? Que Deus abençoe, desde já, a sua tarde. Cada uma das meninas, as mulheres que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Que Deus, desde já, dê uma tarde de bênção, no nome de Jesus. E nós estamos, assim, nesta caminhada de louvor há muitos anos, né? Eu nasci no Evangelho e a gente já canta há muitos anos, temos sete CDs gravados e já andamos, assim, bastante, fazendo a obra de Deus. Hoje, nós somos contratadas pela Graça Music, né? E, por misericórdia de Deus, e fazemos, assim, um trabalho bonito, né? Pra alegrar o coração das pessoas, trazer um sorriso bonito, uma esperança, né? O coração de todo ser humano que quer, no nome de Jesus. Perfeito. E eu já vi que eu sou a única descaracterizada aqui, tá todo mundo de rosa, acho que eu vou bem ali trocar de roupa e já volto, sabe? Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Desculpa, gente, pela indelicadeza de não ter me tocado no assunto. Mas não foi de propósito, tá, gente? Vamos ouvir a música da Dina, música Varão de Glória, do CD Profetiço. É com ti. Pode parecer que é o fim O sonho de viver já terminou Parecendo agarre Ismael O alimento acabou Mas a lágrima do justo move o céu Ele manda um anjo até você Providenciando águas vivas Deus vai te socorrer E não importa o ventre onde você foi gerado Você é o escolhido, está consumado Você tem promessa e o deserto não é seu lugar Há tempo pra chorar Há tempo pra cantar É hoje Se é hoje o dia da vitória Deus já selou e é agora Se é hoje o dia da vitória Deus vai mudar a sua história Aleluia Tudo na cara é Ismael A sua descendência saberá que é o teu fiel Aleluia Em promessa de Deus Tem promessa de Deus pra tua vida Pode parecer que é o fim O sonho de viver já terminou Parecendo agarre Ismael O alimento acabou Mas a lágrima do justo morre no céu Ele manda um anjo até você Providenciando águas vivas Deus vai te socorrer E não importa o ventre onde você foi gerado Você é o escolhido, está consumado Você tem promessa que o deserto não é seu lugar Há tempo pra chorar, há tempo pra cantar É hoje, é hoje o dia da vitória Deus já selou e é agora As bênçãos vão transportar Todos verão que a sua vida vai mudar É hoje o dia da vitória Deus vai mudar a sua história Quando a cara é Ismael A sua descendência saberá que é o Deus fiel Em meio ao deserto Deus vai mandar do céu Provisão do céu Provisão do céu Em meio ao deserto Deus vai mandar do céu Provisão do céu Provisão do céu Provisão do céu É hoje o dia da vitória Deus já selou e é agora As bênçãos vão transportar Todos verão que a sua vida vai mudar É hoje o dia da vitória É hoje o dia da vitória Deus vai mudar a sua história Toma uma glória É Ismael A sua descendência saberá Que é o Deus fiel A sua descendência saberá A sua descendência saberá Que é o Deus fiel Voltamos com o espaço feminino A sua descendência saberá A voz abençoada da Dina E desculpa aí gente Eu falei uma música Saiu outra Mas a gente já se acertou aqui né Dina É isso aí Se você ligou sua TV agora A gente estamos falando sobre Apoio a mulher mastectomizada E aqui eu tenho a Desilene A Cristiane e a Dina A Desilene e a Cristiane Elas são membros do grupo de apoio A mulheres mastectomizadas E já que a gente falou tanto disso Eu queria começar com vocês Me explicando o que que é o GAN né Sim, o GAN é um grupo de apoio A mulheres mastectomizadas É um grupo multidisciplinar Onde nós temos um mastologista Um cirurgião plástico Um oncologista Uma fisioterapeuta Que cuida da nossa reabilitação Temos psicóloga Temos nutricionista E completo É um grupo completo E que nos atende Nesse momento difícil Por qual nós passamos né Então É um grupo Bastante Integrado E isso faz toda a diferença Para a gente E dá aquele apoio No momento mais difícil né Sim Para a mulher até Porque Mulher naturalmente Já é emocional Já tem aquele turbilhão De hormônios De emoção Imagino que numa situação dessa As coisas triplicam Não é verdade? Sim, é verdade Então vamos lá A gente já descobriu o que que é o GAN Agora a gente tem que começar né O que que é a mastectomia? Mastectomia é um ato cirúrgico né Na verdade é a cirurgia que é feita na mama Para a retirada da mama né Diante um diagnóstico de um câncer de mama Por que que assim A gente vê vários tipos de tumores e diagnósticos de câncer E na maioria assim Na maioria não Em alguns a gente vai lá Tira o tumor Tá resolvido Por que que na mama tem que tirar a mama inteira E não só o tumor? É eu acho que depende muito do tipo Porque quando a gente faz exames Legal, legal Da localização Da localização e o tipo de câncer que você tem né Então o meu por exemplo era grau histológico 2 Então existe e o lugar que ele estava localizado Isso é fundamental Eu fiz uma mastectomia radical Algumas pessoas fazem só tirando um pedacinho né A minha mama foi toda reconstruída Eu acho que então que depende do grau e da agressividade Da agressividade Existe diferença ou esse grau já define a agressividade? Não Eu acredito que o tipo O tipo de câncer que define a agressividade Hoje a gente tem vários tipos né Tem uns que são mais comuns Por exemplo Ductal Tem vários tipos Ductal, medular É isso que define a agressividade na verdade do câncer né E também assim O tamanho que o tumor está Ele também vai definir Se vai ser uma mastectomia total, parcial Se vai ser uma cirurgia Você consegue fazer uma reconstrução Ah, existe casos que não dá pra fazer No mesmo dia não No mesmo dia não Só depois Porque você passa por um processo de radioterapia No meu caso Eu fiz a mastectomia E no mesmo dia eu pude reconstruir Então foi uma cirurgia de 7 horas Mas foi uma cirurgia completa Porque tem a ver com a retirada também Ou não A localização dos A localização dos Exilares Tem casos que além da retirada da mama Tem que fazer um esvaziamento axilar Tem que fazer um esvaziamento axilar E aí Esse esvaziamento axilar É o que acaba agravando um pouco mais A situação A recuperação Né Eu imagino que uma cirurgia que Mesmo que dure mais tempo Mas que tem essa reconstrução Para uma mulher É outra coisa, não é não? Pelo menos agressivo Né Você se olhar em casa E pelo menos Perceber que Você tá normal Teoricamente É É Existe Perguntas leigas, tá gente? Eu tô perguntando pra vocês Porque eu realmente É Não entendo Eu imagino que as perguntas que eu tenho Posso ser as perguntas De quem tá em casa aí Querida nos assistindo É Existem É Indicações, por exemplo De nódulos de câncer De tumores no Nos seios Já que a gente tá falando de Mastectomia É Que podem ser simplesmente tratado Com a radioterapia Com a quimioterapia Ou com outras Alternativas Ou sempre Foi um câncer de mama Tem que ter cirurgia Eu acredito que Melhor, né? Não precisa correr o risco, né? Eu vou te relatar o que aconteceu Descobri Fiz quimioterapia Pra reduzir Esse nódulo É E aí fui pra Fiz a mastectomia radical E logo depois Fiz mais 12 sessões de quimioterapia O tratamento não se encerra Ali na retirada da mama Você ainda precisa No meu caso Foi só quimioterapia Porque eu fiz a reconstrução No mesmo dia Mas há mulheres Que precisam fazer a radioterapia Então terminou a cirurgia Ou você vai pra uma quimioterapia Ou você vai pra uma radioterapia Por que a importância desse pós Já que o tumor já saiu? Eu acho pra não ter margem de erro Legal Deve ser pra matar Na verdade Esse pós Que no caso O meu caso Eu comecei a fazer agora As sessões de quimioterapia Vou fazer 6 sessões Fiz a primeira, né? E no meu caso Até por conta da idade Hoje eu tenho 37 anos Então assim O risco de poder No futuro Voltar É maior Né? Por conta da idade Então no meu caso Eu tô fazendo O tratamento quimioterápico Pra ter uma janela De segurança Maior Né? É o que o médico O nosso oncologista Ele explicou É assim Que a hora de tratar É agora Pra que ele não volte Pra que ele não volte Pra que ele não volte Né? Porque na verdade Você vai tá fazendo agora Um tratamento Pra evitar que ele volte O que não impede De ele voltar Né? Mas é um tratamento Pra aumentar Essa janela de segurança Preventivo, digamos assim Então, né? É, a gente não fala De prevenção Né? Pra câncer de mama A gente fala De detecção precoce Né? Na verdade Hoje a gente sabe É, hoje a gente sabe Que não existe nada Que a gente possa fazer Pra prevenir Mas tem os fatores De risco Né? Tem os fatores de risco No caso do câncer de mama Mas o mais importante É a gente falar Da detecção precoce Né? No meu caso Eu descobri É, mera rotina Eu fui fazer um exame Eu tava trocando De médico Minha médica antiga Era muito longe Da minha casa Muito distante Tava dificultando, né? E quando eu fui trocar De médico A médica que eu fui A princípio Ela falou assim Pra eu te conhecer melhor Né? Tem um histórico médico seu Eu vou passar Todos os exames Que eu posso passar Pra eu poder te conhecer E foi nessa Que eu descobri Porque na época Eu tinha 36 anos Eu nunca tinha feito Uma mamografia Eu tinha Eu fazia anual Os preventivos E a ultrassom de mama Né? Então eu me Me cuidava No sentido De tentar fazer Um diagnóstico precoce Que foi o que aconteceu comigo Eu ia perguntar E descobri o precoce? Descobri precoce Descobri no nível Que eu consegui fazer Eu fiz uma mastectomia Onde eu fiz A retirada da mama Total da mama Pela localização Onde encontrava o tumor E pelo tipo de tumor Mas o nosso médico mastologista No meu caso Como a gente diz Cada caso é um caso, né? No meu caso Ele conseguiu fazer uma cirurgia Que ele fez toda a retirada da mama Porém foi uma cirurgia mais Como é que diz Ela foi mais Visualmente Eu esqueci a palavra agora Mas visualmente Ele conseguiu Preservar Foi uma cirurgia Mais preservadora Né? Onde conseguiu preservar A aparência da mama Eu não precisei fazer aquela De retirada de mamilo Que tem toda uma Né? Toda uma complexidade a mais Nesse tipo Como é que tu descobriu? Tu já conhecia o GAN Antes disso? Não, então E aí eu fui nessa médica Que ela não era mastologista Ela quando descobriu Que percebeu Que tinha alguma coisa Ela falou assim Eu vou te encaminhar Pra um mastologista amigo meu Que eu tenho total confiança É uma pessoa que No primeiro momento Eu sempre encaminho pra ele É a minha primeira escolha E no momento Que ela me deu a notícia Eu fiquei Como é que foi Pra receber essa notícia É Eu fiquei tão Desnorteada Né? Que na mesma hora Ela pegou o telefone E ligou Pro doutor Santana E aí na mesma hora Já marquei uma consulta Por telefone Com o doutor Santana E aí foi assim Que eu conheci o GAN Foi assim que eu entrei No GAN Ele é um dos médicos então Ele é o coordenador Do GAN Ah E a diferença Porque assim Eu acho que na hora Que a gente traz Um grupo e pensa Você tem histórias No grupo A gente logo pensa Qual foi a diferença Então pra você Você julga né? Porque você não esteve sem Logo quando detectou Você já teve esse apoio todo Mas que diferença No apoio não só emocional Mas multidisciplinar Que você sente que Procurar um grupo de apoio teve? Pra mim foi primordial Quando você tem Um diagnóstico desse Você fica É uma Muitas coisas que passam Na sua cabeça Em questões de segundos Eu posso imaginar É muito difícil É muito difícil Até eu conseguir Ir na consulta Com o doutor Santana Que o meu esposo Foi comigo Eu estava Extremamente Ansiosa Nervosa Apreensiva Sem saber O que iria acontecer E aí Quando eu fui na consulta Com o doutor Santana Que aí ele explicou Tudo Que a gente precisa saber E aí Eu fiz Do meu diagnóstico A minha cirurgia Eu considero que foi rápido Foram dois meses E logo Eu entrei no GAM No dia seguinte Da cirurgia Pra mim Foi Essencial Porque é um grupo Que a gente encontra Apoio Além de multidisciplinar Tem outras pessoas Que já passaram Por isso E que tem uma experiência Ímpar Pra te passar Onde ali São A gente chama Nós Nos tratamos de guerreiras Mas vocês são É São guerreiras Que te passam Toda uma Uma experiência Vivida Né? Não só uma experiência Teórica Teórica É tudo na prática É Eu perguntei isso Porque a gente A gente tá aqui no Rio de Janeiro E existe o GAM É uma indicação nossa Inclusive Mas pessoas nos assistem No Brasil inteiro Sim Então É Acho que a gente Só parar pra pensar Passar por uma situação dessa Já deixa a gente inquieta Preocupada E é bom a gente falar Porque a gente tá aí no mês de outubro E é um mês Graças a Deus Que é separado Só pra gente alertar Isso E conscientizar as pessoas Sobre isso Mas se você tá aí em casa Assistindo a gente E se deparou recentemente Com uma notícia dessa Ou não Se já tá até tratando A gente tá vendo aqui A diferença que faz Primeiro que se elas me dissessem Que nunca me dissessem Que tinham passado por experiência Eu não ia nem saber Não dá pra perceber Não dá pra perceber Mas vocês conseguem ver a diferença que isso faz E se a gente já é naturalmente sensível Numa situação dessa A gente fica ainda mais fragilizado Então procure saber se tem grupos de apoio E isso pode não só minimizar esses efeitos Como até te ajudar e te levar as pessoas certas Pra te darem a melhor qualidade de vida Não é verdade? Sim, é verdade E com câncer, né? Pois é Eu entrei pro GAN assim que eu descobri Por intermédio do Dr. Santana E o meu histórico assim é bem diferente do da Cristiane Porque eu tinha o hábito de fazer todos os exames Todos os anos Mamografia e ultrassom de mama E não foi detectado Então eu passei De imediato era um cisto Um cisto tratado com medicamento E passei por dois médicos E eu só tinha que tomar a medicação E aí voltando Isso foi em novembro de 2015 Recente também É, recente Então eu voltando da praia em fevereiro de 2016 Eu percebi que meu mamilo tinha retraído Essa foi a dica O gatilho, né? É, porque nada tinha dado nos exames Então a gente também precisa Observar isso Observar isso Estar atento ao seu corpo E estar atento ao corpo E também saber aonde você faz os exames Também tem todo um quê aí A coisa precisa ser precisa Os exames precisam ser realmente precisos Porque passei por isso E aí a minha médica Com o meu mamilo retraído Ela me passou uma ressonância E na ressonância apareceu O tal nódulo Que não tinha aparecido Nem na mamografia Nem no ultrassom E aí ela me encaminhou pro Doutor Santana Não era a mesma não aí, gente? Eu acho que não Santo Doutor Santana Não conversamos pra saber E ele realmente O médico Não tem nem palavras pra definir Porque ele trata da gente com muito carinho Com muito amor É muito paciente E pediu todos os exames Eu fiz uma biópsia Fiz uma punção E aí descobri em junho de 2016 Que era um câncer E eu passei pelo processo de quimioterapia E foi uma quimioterapia em que o cabelo caiu Passou por tudo Valendo, né? É, o cabelo caiu E aí em outubro do ano passado Eu fiz a cirurgia pra retirada da mama E a minha cirurgia foi diferente da Cristiane Porque eu tive que fazer Como eu fiz uma mastectomia radical Eu tive que tirar tecido das costas pra recompor E é realmente chocante Mas a gente passa por isso E a gente tendo esse apoio Tudo fica mais fácil Até porque tem mulheres que Quando descobrem esse tipo de doença Não são todas que conseguem encarar a situação assim Tem muitas que se desesperam, né? E por mais que tenha um grupo de apoio Como o GAM, né? Mesmo assim Já tá assim no psicológico Na mente Você não consegue, sabe? Então fica o desespero E infelizmente é onde ele se acelera mais ainda, né? Eu digo que Deus me anestesiou no momento da descoberta Porque assim, eu passei pelas etapas Não vou dizer que eu passei sorridente Mas eu passei pelas etapas Crendo, né? Crendo que a minha vida realmente pertence a Ele E isso é o que basta Na verdade nós somos humanos, né? Não adianta dizer que foi um mar de rosas Não foi, claro A palavra, a própria palavra câncer Ela já assusta muito A gente já acha que é a sentença de morte, né? E não tem que ser Não tem que ser A gente tem aí vários exemplos, né meninas? Na verdade, a gente tava falando sobre isso Até quando a gente fala câncer Pras pessoas É muito forte A gente se preocupa, né? Com a gente Mas quando a gente fala câncer pras pessoas As pessoas ainda Tem aquela coisa de que É muito ainda problemático Então, às vezes Dependendo quando a gente for falar Pra determinadas pessoas Eu usava a palavra tumor Quando eu tirei o tumor O nódulo O nódulo Porque por incrível que pareça No meu caso Eu percebia que era Mais tranquilo Um pouco Engraçado que nódulo eu acho mais tranquilo Mas tumor eu acho quase igualmente pesado Mas o tumor As pessoas ainda tem aquela noção assim É maligno ou é beligno? Não Câncer não Quando você fala câncer É maligno de qualquer jeito, né? A pessoa já tem esse E assim Eu quero dizer assim Que Tem o grupo Que é um grupo maravilhoso Que dá apoio pra gente Em todos os momentos Um apoio de palavra A doutora Cláudia Que é a nossa fisioterapeuta Que esteve aqui com vocês também No programa Uma pessoa que tá o tempo todo com a gente Ela não tem idade pra ser nossa mãe Mas é uma mãezona Sabe? Tá o tempo todo apoiando a gente Manda mensagem no grupo Quando vê que tem que mandar no particular Pra dar um incentivo Também ela faz, né? E tem esse grupo maravilhoso Mas assim A nossa família É imprescindível É verdade Muito importante falar isso Sabe? É imprescindível A gente tem que saber o momento pra falar No meu caso Eu esperei mais Até eu saber Como seria tudo Eu esperei ter um diagnóstico fechado Pra eu poder falar pros meus familiares Só quem sabia era meu esposo Mas Depois que eu falo O primeiro momento do falar É o que mais chocante É o difícil É o que mais chocante, né? É o difícil Mas depois quando você fala É um alívio Que te dá E é um apoio Que eles te dão Incondicional Incondicional Sensacional Né? Eu acho interessante A gente falar Porque além desse tabu Só sabe o que passa quem vive Quem vive Então, como esse suporte familiar é tão importante Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre O que é que vocês sentem E o que a gente pode fazer pra ajudar Porque a gente não sabe A gente não sabe o que vocês estão sentindo A gente não sabe o que vocês passam Vocês é que tomam um remédio lá na veia A gente não sabe de reação A gente não sabe de nada E as vezes a gente tenta ajudar Mas atrapalha Porque não sabe nem como ajudar Eu não sei Vocês estão me entendendo O que eu estou falando? Sim Eu acho que é importante A gente dar essa informação Pra quem está assistindo em casa Pra poder se preparar melhor Até pra ajudar Mas a gente vai deixar isso Pro próximo bloco Bebe uma água E volta Que já já A gente volta Falando sobre Quais são os sintomas E como a gente que está ao redor De um paciente Ou de alguém com câncer Pode ajudar Segura aí É maravilha Chegou Jesus aqui Então me posta a tua vitória desde já Vai Eita O Todo poderoso já desceu aqui O Todo poderoso ja desceu aqui O Todo poderoso é neste lugar O Todo poderoso é o Senhor Jeová Venho trazer tua vitória e te abençoar O Todo poderoso ja desceu aqui O Todo poderoso ja desceu aqui O Todo-Poderoso é o Senhor Jeová Venho trazer Tua vitória e Te abençoar A porta que Deus abre, ninguém pode fechar Se inimigo se levanta, Deus vai derrubar O seu poder faz inferno abalar A sua glória já encheu este lugar O Todo-Poderoso já desceu aqui O Todo-Poderoso está neste lugar O Todo-Poderoso é o Senhor Jeová Venho trazer Tua vitória e Te abençoar O Todo-Poderoso já desceu aqui O Todo-Poderoso está neste lugar O Todo-Poderoso é o Senhor Jeová Venho trazer Tua vitória e Te abençoar Quando esse Deus opera, ninguém pode fechar Porque em Suas mãos está todo o poder Ele abriu o mar, o Seu povo atravessa Esse Deus é tremendo, já está neste lugar O Todo-Poderoso já desceu aqui O Todo-Poderoso está neste lugar O Todo-Poderoso é o Senhor Jeová Venho trazer Tua vitória e Te abençoar O Todo-Poderoso já desceu aqui O Todo-Poderoso está neste lugar O Todo-Poderoso é o Senhor Jeová Venho trazer Tua vitória e Te abençoar Quando esse Deus opera, ninguém pode impedir Porque em Suas mãos está todo o poder Ele abriu o mar, o Seu povo atravessa Esse Deus é tremendo, já está neste lugar O Todo-Poderoso já desceu aqui O Todo-Poderoso está neste lugar O Todo-Poderoso é o Senhor Jeová Venho trazer Tua vitória e Te abençoar O Todo-Poderoso já desceu aqui O Todo-Poderoso está neste lugar O Todo-Poderoso é o Senhor Jeová Venho trazer Tua vitória e Te abençoar Eta glória Uma injeção de ânimo aí para voltar Nosso terceiro bloco de espaço feminino Se você ligou sua TV agora Estamos falando sobre o apoio à mulher mais tectomizada E aí a gente terminou o último bloco Deixando uma deixa aí para as meninas responderem Sobre como que a família pode apoiar Porque ao mesmo tempo que já é uma doença conhecida Pouco ainda se sabe, né? Então a gente quer ajudar e às vezes a gente não sabe como E a melhor pessoa para perguntar é alguém que já passou Porque só quem passou sabe, eu posso imaginar Então, eu tive o apoio do meu marido, da minha irmã E das minhas filhas Que embora elas sejam muito pequenas Uma tem nove e outra tem sete Elas me ajudaram muito nesse processo Eu acho que, inclusive, era o que me fortalecia Para você poder passar por aquela situação Então, assim, o que eles fizeram? Quando eu descobri, eu resolvi não ir para a internet Eu não quis saber do que poderia acontecer Eu pensei o seguinte Eu preciso focar no médico E eu preciso ter as respostas dele Eu não tenho que ficar Eu não sentia necessidade Então, nesse aspecto, meu marido e a minha irmã Foram muito importantes Porque eles liam tudo E eles me passavam apenas Eles filtravam tudo Toda a informação E eles só me passavam o necessário Quando, por exemplo, eu comecei a sentir dor No couro cabeludo Era um indicativo de que o cabelo iria cair Ai, é? Era Então, mas eu não sabia Então, dor antes de cair Eu deitava, assim, no meu travesseiro E sentia uma dorzinha, né? E aí eu não sabia Aí eu liguei para a minha irmã E falei, poxa, eu estou sentindo tanta dor no couro cabeludo E ela me passava informação É o momento O seu cabelo vai cair Então, eu acho que a família é importante nesse aspecto As minhas meninas Depois da cirurgia Eu falei, conversando com ela E eu disse que eu resolvi contar No mesmo dia que eu soube Eu resolvi contar para as minhas meninas Então, de imediato elas sentiram o baque, né? Mas depois elas reagiram muito bem Então, durante todo o tratamento Elas estavam ali Elas não tiveram dificuldades na escola Elas não tiveram mudança na rotina Meu marido, sim Meu marido me acompanhou durante todo o tratamento Durante as químios E elas, assim Me ajudaram muito nesse processo Eu acho que a família pode fazer isso Filtrar Para mim foi muito bom Porque eles filtravam as informações E me passavam aquilo que era importante E na hora, né? Porque... É, eles liam Eles sabiam Eu não Eu tinha a informação precisa do meu médico Mas, por outro lado Eu tinha a família que estava ali Me apoiando Me acolhendo E isso me fez ficar forte Durante todo o processo Não me sentia fraca A gente comentava que a gente não se sentia doente Até mesmo porque a gente não tinha os sintomas O nosso caso foi parecido Porque nós não tínhamos sintomas Nós não... A gente fazia autoexame e não sentia Não tinha dor Não tinha coceira Ardença Não tinha nada Então nós descobrimos Porque Deus permitiu que nós descobríssemos Através de exames Mas Sintomas clínicos Nós não tínhamos Isso No meu caso Eu acredito que no dela também Pelo que a gente conversou Isso foi muito importante Porque a gente não se sentia doente A gente não se sente doente Se enfrenta Né? Isso Você tem coragem Você tem coragem Para enfrentar No meu caso As pessoas até diziam Poxa, mas é você que está nos consolando? Isso Eu sou professora E eu tive que abandonar as minhas turmas Eu descobri em junho E aí em julho Eu entrei de licença Porque eu já comecei aqui em julho E aí foi uma dor muito grande Porque eu tive que abandonar Naquele ciclo Eu não completei o ciclo com eles E eu acho que o momento difícil Para mim foi esse Contar para os meus alunos Né? Que eu ia ter que sair daquele foco Né? Com a família as coisas foram bem tranquilas Mas Depois que tu passou pelo Paulo Era de quantos alunos? Ai, nem sei Porque são tantos Eu tinha muitas turmas Depois que passou por tantos alunos Na família Eu acho que deu pra Preparou para a família Não foi não? Pois é Então eu De imediato falei Para a minha família mesmo Né? Conversei com a minha família Quando eu digo família Eram as pessoas mais próximas Porque você fica Meio Meio perdido Meio anestesiado Meio anestesiado Nisso tudo, né? E aí também Não dá pra você Sair por aí Colocando face Estou com câncer Eu acho que não Não é isso Não é nem exatamente Pelo medo de falar Sobre a doença É porque as pessoas Se choram É a exposição É a exposição Quem está passando por isso Nós temos uma preocupação Muito grande Até de como a gente vai falar Para determinadas pessoas No meu caso Eu contei para o meu esposo Muito tranquilo Porque eu sabia Ele é mais forte Nesses assuntos Então eu contei muito tranquila Para ele E eu demorei um bom tempo Para contar para os meus pais Né? E eu falei para o meu esposo Eu só vou contar Para os meus pais Depois que eu fizer Todos os exames Depois que eu já tiver Todas as minhas dúvidas Ou pelo menos A maioria delas Esclarecidas Porque eu não quero Que eles me façam perguntas E eu não saiba Respondê-las Então eu aguentei Isso aí Ainda por uns 45 dias Até eu contar Para minha mãe Meu pai Meus irmãos Minhas cunhadas Né? Nós somos Bastante unidos E eu tive a certeza De que eu fiz a coisa certa Quando eu contei para eles Que eles me perguntaram E eu pude responder E acalmá-los Porque além da gente Manter a nossa calma Além da gente Manter o nosso foco A nossa calma Por conta de tudo Que a gente vai passar Todo tratamento A gente ainda tem A preocupação De como contar E como eles vão reagir Então isso é uma forma Também que a família Pode estar ajudando Né? É saber ouvir E saber entender Quando foi contado E claro gente A gente não está dizendo Que ninguém é super homem Ninguém está pronto Para receber uma notícia Não está Não espere que a reação De qualquer pessoa Vá ser Uhul Festa Não é E ao mesmo tempo Eu acho que uma coisa bacana Eu senti Eu perdi meu sogro Para o câncer E eu sentia muito Que ele quando estava Tinha horas Que ele queria se distrair Mas tinha horas Que ele queria Que tivesse pessoas Para sentir Com ele A dor que ele estava sentindo Toda hora Todo mundo queria chegar Perto dele Uhul Vamos animar Vamos não sei o que Mas tem um momento Que a gente precisa Também Sentir E a gente tem que entender Isso também Eu acho também Que você tem O indivíduo Que está passando por isso Ele tem que se permitir Sentir isso Porque a gente tem A ideia de que Eu acho que principalmente Quando nós somos mães Eu tenho dois filhos também Então a preocupação É muito grande Com os meus pais Lógico Mas com os meus filhos Que são ainda Muito pequenininhos A minha caçulinha Tem quatro anos E o outro sete Então são muito pequenos ainda E durante um determinado momento Eu não me permitia Sentir Sentir Eu não me permitia chorar E nem ficar triste E me perguntar por quê Mas eu não me permitia Por conta dele Sentir a força Para transmitir Para ele Sim Mas você precisa Nem que seja na hora Do seu quarto Você sozinha Você ter aquele momento Onde você Faça os seus pensamentos Onde você faça A sua oração E você se permita Assim Sentir Que você está passando Por tudo isso E que não é fácil Eu perdi uma irmã Assim Acho que Quatro anos atrás E Vou dizer assim Ela perdeu Uma parte do seio Quando ela descobriu Ela logo Já entrou em desespero E eu moro aqui no Rio Mas eu sou baiana Sou de Salvador Então eu fui A gente dá um apoio A família da gente A minha família é muito grande E tentamos assim Apoiá-la Dar carinho Tudo como se precisa Nesse momento Mas ela era muito Desesperada Foita Sabe Naquela Então eu vou morrer Então a gente tentava Sabe Não é o fim Não é o fim Então eu costumo dizer Que Eu sei Que essa doença Quanto mais você Ficar desesperado Pior será Né Então Esses dias A gente estava até Ministrando numa igreja E a gente estava falando Sobre você ter paz Em meio a tempestade Né Em meio a guerra Você procurar ter paz Então Se você está Cai no mar E você Procura se desesperar Você vai morrer A foca Mas se você procurar Mantenha a calma E você tentar boiar Se um tempinho Você vai ter E dá pra alguém De repente Então ela Então tudo que arrancou A parte do seio dela Pronto A minha irmã se acabou Agora eu vou morrer E aí pronto Se tocava no braço Depois de um Acho que um ano Eu não tenho força Nesse braço Perde apoio? Sim Sim Por isso a reabilitação No grupo Né A nossa fisioterapeuta Ela tem um papel Fundamental Nisso tudo Porque a gente volta Com o braço colado Deixa eu interromper vocês Porque eu achei muito interessante Esse gancho A gente tem que ir pro break E já já a gente volta Falando agora sim Sobre reabilitação Segura aí Voltamos e agora Sem mais delongas A gente precisa falar De reabilitação Eu passo logo pra vocês É assim que eu terminei a cirurgia Eu já fui atendida Por uma fisioterapeuta Ela já faz a visita no hospital Legal E ela já tenta no mesmo dia Fazer com que a gente Pelo menos Se levante da cama Porque a gente fica Com a tendência De ficar grudado Ela tá bem sensível Muito sensível E aí ela já nos encaminha Já tenta fazer alguns movimentos Pra que a gente possa Não perder esse movimento E não ficar com o braço também inchado Então a doutora Cláudia Tem um papel fundamental Nessa nossa reabilitação Porque como a Cris falou Ela procura nos incentivar em casa Você faz esse exercício Você faz esse tipo de exercício Pra você E ela também vai liberando aos poucos O que você pode E o que você não pode fazer Porque tem movimentos Que a gente não pode Ainda estar fazendo Além dos exercícios Ela vai liberando E ensinando Como você vai fazer No seu dia a dia A gente cria edemas No braço E na região também Da mama Cria edemas Excessos de líquido No meu caso Eu fiz a cirurgia Voltei pra casa Fiquei 15 dias em casa Tive um probleminha Voltei pro hospital E fiquei 8 dias internada Eu tava com uma suspeita De tromboembolia Pulmonar Graças a Deus Não foi nada Foi só suspeita Fiquei internada 8 dias Quando eu saí do hospital Pra essa segunda vez Meu braço já estava começando Um pouco mais inchado O seio também Um pouco mais inchado E isso foi revertido Com a fisioterapia Mas assim Meio que se desesperar Porque é uma cirurgia complexa Invasiva Eu acho que é até importante Essa fisioterapia Às vezes não só Pra recuperar Mas pra gente Se acostumar Com a nova realidade De repente talvez Não volte a ser o que era Mas a gente se acostume A viver com a nova realidade E é uma coisa Que as mulheres Mas tectomizadas Elas tem que ficar Muito atentas Porque o linfedema Que é o nome Que dá a esse inchaço Ele é muito comum De acontecer A gente vê Quando você pesquisa Você vai ver fotos De mulheres com braço Que na verdade Parecem umas pernas De tão Não é um inchaço Não é pouca coisa É muito inchaço E eu então Usando aquelas luvas Hoje no nosso grupo Não tem nenhuma mulher Hoje que precise Fazer o uso Dessa luva Olha que legal Graças ao trabalho Da doutora Na nossa reabilitação Fundamental Que bom E como a gente trabalha Por exemplo O psicológico De uma mulher Que está passando Por uma fase dessa É uma loucura É Eu acho que também Depende de muito Como você Você vai encarar Como a gente comentou Casos e casos Então Eu parto do princípio De que É dessa forma Eu não tenho Uma outra opção Eu tenho que agir De acordo De acordo Não vai adiantar Não vai adiantar Não vai adiantar Não vai adiantar Ficar desesperada Ou achar Meu cabelo agora Que está crescendo E a gente vai Se ajeitando O verão está chegando Olha que fresquinho Eu já fui parada Na rua E as pessoas Dizem para mim Puxa Mas que corte bonito E aí eu penso E penso e falo Eu não só penso Eu digo Não, não é um corte bonito Meu cabelo está crescendo Eu passei por um câncer de mama Eu perdi todo o meu cabelo É muito corajoso E o melhor caminho É a verdade Não adianta eu ficar O caminho mais curto Eu acho que é a verdade Não adianta eu Ah, o seu corte está lindo E eu ficar com cara de paisagem Como se nada tivesse acontecido Não Não é um corte lindo O meu cabelo está crescendo É Eu acho que é a verdade Que prevalece Eu acho que isso é muito forte Isso mostra Como você está bem resolvida Com a situação E encara a realidade E como você encara O que você está vivendo Está vivendo O problema A minha irmã Ela até faleceu Mas porque Até para Ela se olhava E dizia assim Ah, meu cabelo está caindo Ah, mas eu estou ponhando Um bocado assim nas mãos Eu falei Gente, minha filha Relaxa Relaxa Eu acho até que esse estresse Todo piora a situação Com certeza As dores Tudo Sim, sim Com certeza Quando o meu cabelo caiu Geralmente isso acontece Depois que você faz a químio Depois do décimo quarto dia Da primeira químio Dependendo da químio Dependendo da químio No meu caso O dela não caiu Eu já tenho 20 dias Que eu fiz a minha primeira químio E eu não notei Nenhum tipo de queda No meu cabelo São químios diferentes São tratamentos diferentes Mais leve, né? Deve ser mais leve Sim Enfim Quando ele Eu sabia que ele ia cair No décimo quarto dia Eu comecei a me preparar Corta um pouco mais curto Porque eu tinha cabelão, né? Então corta um pouco mais curto E aí eu resolvi Quando eu vi que não tinha mais jeito Que caíam os tufos Eu acho que é melhor tirar Do que ficar vendo Eu pedi a máquina pra minha vizinha Pedi a máquina pra minha vizinha Fui pro banheiro com meu marido Com minhas duas filhas E vamos lá Agora a mamãe vai cortar o cabelo Aí eu passei a primeira máquina Meu marido passou uma parte Mãe, deixa eu passar E elas passaram a máquina no meu cabelo E eu fiquei completamente sem cabelo, né? Mas é difícil você É uma parte que te incomoda demais Que te assusta demais Você se olhar sem cabelo É muito difícil E aí pode aproveitar pra lançar Eu vejo esse pano aí bonito Lança umas novas modas Inventa os penteados novos, cobre Tem muita coisa pra se fazer A gente tem que terminar o programa aqui Mas eu encorajo você a pensar Que o copo tá sempre meio cheio Não sempre meio vazio, né? E não importa o problema Que você está passando Infelizmente ou não Tem sempre alguém Que tá passando alguma coisa pior do que você Então, encare do melhor jeito possível Porque como ela disse Não vai adiantar se desesperar Não vai adiantar chorar, espernear Tem um momento pra isso? Sim Mas encare do melhor jeito que você conseguir Muito obrigada, meninas Pela presença de cada um A gente termina com música Música um escolhido Da Dina E se a vida te der um limão Faça a dele uma limonada E viva Vambora Sabe de uma coisa? Podem pelejar contra a tua vida Mas saiba que Deus Ele é contigo Muitos são os que pelejam Contra a tua vida Atiram pedras Porque querem te ver no chão Eles procuram Eles procuram ver tua derrota Jesus te ama e te guardar Tu és o escolhido Mas nada disso prevalece se Deus é contigo Jesus te ama e te guarda Tu és o escolhido Não adianta contra ti Se levantar Tu és o escolhido De Deus Jeová Ergue a cabeça E vive pela fé Clama logo a Jesus E Nazaré Ele está contigo Para te livrar A vitória é garantida Aquele que crê Ele tem em suas mãos O controle de tudo E nada pode escapar Do seu poder Pois quem mexe contigo Mexe com Deus Outra vez inimigo Você perdeu 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 Outra vez inimigo Você perdeu 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 A vitória é garantida Aos filhos de Deus Mas nada disso prevalece Se Deus é contigo Jesus te ama e te guarda Aos filhos de Deus Pésis Amém Todas sortes Existe Se Deus Tire Fe Obrigado.